Olá estudantes do curso de pedagogia, estamos hoje aqui para começarmos a organizar a nossa disciplina de teoria e metodologia do ensino da história e da geografia. Então buscamos organizar a nossa disciplina através de unidades temáticas de acordo com a emenda da disciplina. Então dividimos em unidades temáticas que vão tratar de conceitos e fundamentos básicos tanto da área de conhecimento da história como da geografia. Então vamos partir primeiramente da análise da situação do ensino de história e geografia no contexto dos anos iniciais do ensino fundamental, depois vamos discutir a importância dessas áreas de conhecimento para a formação de você futuro professor, para atuar na docência nos anos iniciais do ensino fundamental, também vamos tratar concepções de ensino, abordagens metodológicas, objetivos de ensino na área de história e geografia, assim como também a análise e elaboração de materiais didáticos, para que você possa ter uma formação que te embase, que te balize para um planejamento de aula condizente e consciente para uma formação também eficiente e de qualidade para o seu aluno dos anos iniciais do ensino fundamental. Então para isso também nós definimos objetivos para que essas unidades temáticas sejam contempladas dentro da disciplina. Então nós vamos discutir a função social da escola. É importante nós discutirmos a função social da escola. Qual a sua função dentro da sociedade? Política, econômica, social, cultural. Isso vai delimitar e embasar a importância das áreas do conhecimento de história e geografia para a formação do seu aluno e para a sua formação. Porque além da sua formação profissional, nós temos que pensar na sua formação enquanto sujeito social, também atuante dentro dessa sociedade que você está inserido. Para isso nós precisamos analisar a importância dessas referidas áreas, os seus objetivos, as suas abordagens, os documentos norteadores que vão também balizar a sua prática enquanto professor. E isso perpassa nós discutirmos conceitos fundamentais e básicos dentro da história da geografia. O espaço e o tempo, que parecem ser conceitos tão óbvios, mas que têm uma importância fundamental e que precisam ser trabalhados dentro da nossa disciplina. Além da questão da interdisciplinaridade. Por quê? Porque nós temos que pensar que nós temos várias disciplinas dentro dos anos iniciais do ensino fundamental. ensino de língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, ensino religioso, arte, educação física. E elas precisam estar integradas. Nossos alunos precisam ter uma conexão. E quando nós falamos em anos iniciais, falamos em alfabetização. A alfabetização precisa de todas as áreas. Nós podemos partir da história, podemos partir da geografia para uma alfabetização e um letramento eficiente dentro dos anos iniciais do ensino fundamental. E também pensarmos nos recursos didáticos e na avaliação. Como você vai conduzir a avaliação dessas disciplinas no teu contexto, na tua prática pedagógica. Nesse sentido, se faz imprescindível a dedicação sua nas leituras, nas atividades, nas tarefas, utilizar os recursos disponíveis no Moodle, acesso à professora, acesso aos tutores, participar das rodas de conversa que serão semanais e que será um espaço de interação e integração das discussões e o esclarecimento de possíveis dúvidas e aprofundamento das questões que iremos trabalhar durante a disciplina. Então, com isso, espero que todos tenham um bom percurso, bons estudos. Agradeço a atenção. Muito obrigada. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto